E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu cansei dizer algo, por isso que aprendi a atirar. Frima não, semlaughidade eu provo que minha rima é pra avar. Plante e escada,ombanda que é albo, quem vai limpar o resto, salve Alme. L flood seu album, bobe, pode ser ruim, franca, se é loco, não adianta quem fica pra limpar as naloença, quem faz é nóis é o hip-hop. Você não sabe o Caoa Fida, Paideira, não Deus me far, honra nada mesmo, você acha que é o ganheiro, eu dou o big bagunceiro. Cê manda de camarada, a lambança já tá no hip-hop de miliano Desde o MC que paga de agressão de mulher e os amigos passam pano E isso mesmo que eu vou te batendo, eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança, então sou venite, te limpei com flor e preta Quem é gris de mina toma chato em quatro quina Enfim, não chega aí, manda verso, mas a massa, mano, é chato em quatro rimas Oh, 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 oh Eu tô de trampa, quer dizer que eu vou além Legal o seu suporte, e da hora que cês acham essa rima forte Correr acelerando, fica a cicatriz, não vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Não, não, meu irmão, e nesse cargo, ele tá usando agora a rima do prato Esse é meu suporte, isso é engraçado, se cê tá achando ruim, toca de ódio pro jurado Não, eu fiz muito, eu quiser, eu vou ter que determinar onde eu fiz o pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada Não tenta me beijar, eu tenho namorada Eu também tenho, tá suave na função Eu não quero te beijar, tá suave na função Doidinha só que a boca já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara Eu sou armado, você é meu alvo E eu tô calmo, então até a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida Você tá nessa queda, você não quer pisar Vou falar que agora cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como trocar, cê tá ligado Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar, meu calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza vocês sabem que é essa situação Te derro com sete palmas, com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão E tá nessa queda como é, eu vou te bater Você tem minhas costas, você jogar Eu sei como é que é, parceiro, eu não posso parar E sei bem que a ordem, quem usa é os militar Mas nós não liga pra isso, nós nunca fica pra trás Nós troca tiro na guerra, mas corre atrás da paz E se o bagulho é louco, eu tô é buscando mais Se o malandro fica a chave, ele não liga pra quem faz Vai, parceirão, você tá regulado Aê, amigão, cê tá ligado, toma um tapa Não vem jogar na minha responsa, a responsa das marcas Que faz trabalho escravo e atrasar os outros Eu também tô no corre, eu também passo sufoco Também faço meu trampo e também sou o meu suor Então faça a sua parte pra ter seu mundo melhor Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é o campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua De efeito, eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista, hoje o ouro tá no meu peito Devorou, parceirão, mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maior do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro prado Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Faz tempo que você tá despreparado Não faz tempo que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É que eu não tô despreparado Eu sinto em frente e ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora cê tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu sei é a próxima E agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E hoje é passado Só que essa aqui é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lhe dá na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado O que é o compasso E toda vez eu piso na minha cara Faço grito e me diz Se matar lá vai chegar eu posso Deveve ter a parada E agora eu apareço Cê tá te batendo no passo a passo Cê falou que matar o prado era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado O que eu vou fazendo de R.A.P. Cê alugou um apê Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que sempre é de seguido O que eu vou fazendo de R.A.P. E eu vou fazendo de R.A.P. O meu rito E eu vou fazendo de R.A.P. E eu também tenho um bolão pra te falar Te ataca sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabo com a barata Num pique da bomba atômica Num pique Da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas depois não Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Que eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedratadora Amedroncadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas tem que fazer uma do de boca Se eu for Se eu chego você corra Demorou parceiro Mas eu faço de R.A.P. Pedir o terceiro Não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Saí voando daqui Caim nada tempo Não 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 tem tempo de correr Porque eu queria entender Aburrice de vocês Porque eu quero entender Aburrice de vocês Você podia me apanhar Cê mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca meu amigo Isso é medo de mim Medo de você Toma só gente O que cê vai fazer Medo de você Aldeia, asilo e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Tô sem medo de você Toma parte da nova aula Eu nunca vi capa preta Tem medo de um chihuahua Apanha não te esquece Na frente do povo Cê não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma aí filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece que o chihuahua Morte mais que pique porra Sua coroa faz o meu risado Muitas vezes eu errei Muitas vezes eu já me senti muito errado Só que quando eu batalho com você O mínimo que eu tô é centrado E eu sei que você vai rimar Sei que você vai se depositar Eu rimo pelo espintar Consequentemente eles vão gritar Sabe por que? Que eu transmito uma ideia Eu sou um louco Tocando a plateia Eu não faço eles gritar Eu toco o coração da plateia Toca o meu Me faz rimar melhor Que o teu rimado Eu sei Que cê falou Que não tinha mais flecha Eu já vi o rei Que cê falou Que tava no trono Me transformou no meu professor Não gana não Rei pra mim é só Jesus O resto é usurpador Nem que cê entende Hoje eu te bato Você aprende Eu não me acato Esse é o relato De um MC que faz MCs Como você vira mato Você tá entendendo? Ah Minó que engana Gepeto Tô de mano igual Cazuz A minha piscina tá cheia de barreto Cheia de barreto Com um fogo que flui Você sabe que eu vim do queto Pelo que o seu cartelo ruim Jesus não é rei Mas eu respeito em toda sua fé Como você fala de ele é rei Rei é pouco pra o que ele é Depende do que é o trono Por isso que eu vivo sério Depende do ponto de vista Da vista do ponto e do que é seu império Por isso que hoje eu te mato E agora sempre guerra Jesus que é o rei do céu Respeito o guri que hoje é rei na terra Rei na terra é Lúcifer Você não entendeu? Se você quer ser um inimigo Você se fudeu Sabe por que eu represento a plebe? A rima que eu faço ela te serve O Lúcifer tá dentro da viatura Seu Lúcifer tá dentro de uma série Pode ser Ou dentro de um bar Ou dentro de um pai Ou dentro de uma casa Que não tinha amor materno E eu sei que um dia ela cai Hoje se apanha Você não entende Por isso seu verso foi deprimente Nossa É o rei da terra chamado Lúcifer Pra que sou o demônio da tua mente Eu sou o anjo Que toca o coração Que salva a alma Eu sou o anjo Que fez improvisação Dançada nessas palmas Sabe por que eu faço história E parceiro Isso é improvisação Eu sou um verme treinador Mas me torno tudo Com um maqui na mão Você quer dar Se torna tudo tipo um maqui